F. R.I.F. A. F. A. small two stabilize Straight F. R.I.F. R.I.F. F. R.I.F. F. R.I.F. F. R.I.F. R.I.F. F. S. F. F. F.ilo que faz as burcadas F. Red Boys DJ Juan do primeiro RD, bala vai safada Criminosa no xico, um pique de cachorrada Tá preparado a todo vapor, maquinado na pista com pente de trigo Prontão vai acabar cedo, só às sete da matinha Já lancei a régua e o traje bolado com bolso lotado Pega a fita, cestou em um baile, boca a noite inteira Tá novinha, gosta de curtir, gosta de envolvido Quer beber do meu whisky, fumar do bavão A tropa te proporciona o prazer, te dar por cima Puta, quer fumar balão, puta, quer tomar jantão Rebola no macete que eu vou tirar a lente caducada Puta, quer fumar balão, puta, quer tomar jantão A tropa te proporciona o prazer, te dar por cima Você tá apertadinha, novinha gostosa Você tá apertadinha, novinha gostosa Você tá apertadinha, novinha gostosa Ela tenta por cima, gostosa, na sequência do sete Trepa, cinta, trepa, cinta, trepa, cinta, trepa, cinta Eu vou fuder essa filha da puta E depois não reclama que o dor de eu te machuca Ela encosta a xereca, ela passa a xereca Ela roça a xereca, elas freca a xereca Ela vem com a xereca, ela vem com a xereca Ela ataca com força e encostando no chão Ela encosta a xereca, ela passa a xereca Ela roça a xereca, elas freca a xereca Ela vem com a xereca, ela vem com a xereca Ela ataca com força e encostando no chão Pra fazer você gozar, te levar ao paraíso, porra DJ Ruando 1º de Maio, olha pra cara do seu puta DJ Ruando 1º de Maio, ele mesmo, porra